Book 2 25 25 Na cidade Na cidade Gostaria de ir à estação ferroviária Gostaria de ir à estação ferroviária Gostaria de ir ao aeroporto Gostaria de ir ao aeroporto Gostaria de ir à baixa Gostaria de ir à baixa Como é que chego à estação? Como é que chego à estação? Como é que chego ao aeroporto? Como é que chego ao aeroporto? Como é que chego ao centro? Como é que chego ao centro? Eu preciso de um táxi. Eu preciso de um mapa. Eu preciso de um mapa. Eu preciso de um hotel. Eu preciso de um hotel. Gostaria de alugar um carro. Gostaria de alugar um carro. Aqui está o meu cartão de crédito. Aqui está o meu cartão de crédito. Aqui está a minha carta de condução. Aqui está a minha carta de condução. O que é que podemos ver na cidade? O que é que podemos ver na cidade? Vá até ao centro histórico da cidade. Dê um passeio pela cidade. Vá até ao Porto. Dê um passeio pelo Porto. Que outras atrações turísticas é que há?